Bate baixinho que eu vou até dizer um verso Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente Plante num lugar bem seco, no sol seja bem quente Pois se plantar no molhado, quando crescer mata a gente Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia, onde corria um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que tem jeito nenhum Amigo feita, segura o choro Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia, onde corria um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que tem jeito nenhum Amigo feita, segura o choro Segura o choro Segura o choro Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem que ele quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem que ele quer O caba pode ser valente e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Você pode que nem certa beija e chora Só na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Você pode que nem certa beija e chora Só na lembrança de um beijo e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Eu pergunto que dinheiro, que dinheiro e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Eu pergunto que dinheiro e chora Chega eraząd SSS Eu pergunto cessar de um beijo e chora